Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, isso aqui é o seguinte Eu já me abri uma notícia Um negócio que eu ouvi tem uns 3 dias Eu falei assim, pô, não é possível Deve ser zoeira, deve ser meme Alguém tá de zoeira Com a Apple, não é possível Tem alguma coisa errada com essa informação Mas eu ouvi, beleza Achei engraçado, achei muito louco Beleza, passou Ontem, não, hoje, de manhã Eu vi de novo, eu falei, caralho Cara, as pessoas estão comentando Deve ser verdade mesmo Ok, eu não vi ainda a realidade Agora eu vou explicar o que que é Bom, vamos agora ao assunto Vocês sabem que a Apple lançou um produto Chamado Apple TV Plus, né Estão sabendo, bom, mas ela lançou E começou a partir do dia 1º de novembro Tem muitas séries, é bem maneiro Bem legal mesmo, tô gostando E eu tô vendo The Morning, é uma série Chamada The Morning Show E Essa série, ela Eu comecei a ver tem uns 4 dias Se eu não me engano É, uns 4 dias Antes disso tudo acontecer Então eu tô achando o som da série Um pouco baixo demais Mas tudo bem, beleza Tô conseguindo ver Só que aí, no meio dessas séries aí Descobriram que tem um problema A série C Do Apple TV Plus Pra vocês podem consultar Ela foi estrelada Pelo Jason Moma Tá Só que no 3º capítulo Intitulado Sangue Fresco Os personagens estão andando Por ali Tipo uma tribo E é uma espécie de feira Tá Eles tão passando Eles rodam um negócio assim E faz um barulho Nisso que faz o barulho Você vê o barulho do negócio Meio enferrujado Girando Depois dessa cena Você ouve O vendedor ambulante gritando O vendedor ambulante brasileiro gritando Oi Skol Oi Skol Oi Latam Oi Latam Oi Skol Aí eu falei Pô, não é possível Eu vi isso no Twitter, né Eu vi isso no Twitter Eu falei Pô, não é possível Deve ser loucura Depois eu vi de novo Outra pessoa falando Que também vi O cara falou Eu vi isso aqui Não é possível Cara, e agora saiu de novo A galera tá falando só sobre isso Então eu tô achando que é montagem Eu também achei que era montagem Eu falei, pô, esse troço deve ser montagem Não, é possível Cara, não tem como A Apple errar A Apple, a produtora Errar num negócio desse, né Cara, e realmente É possível E outra coisa Que eu estou dizendo Que tá rolando isso Tanto na gravação Porque é um som de fundo Né Alguém comprou um som de fundo E veio Oi Skol Oi Latam É possível ouvir Vamos ouvir Eu vou rodar aqui o som Eu não vou botar o vídeo Pra não tomar um flag Ou um strike Mas eu vou botar aqui o áudio Porque esse áudio pode ser comprado na internet Então acho que não vai dar problema De qualquer forma Eu vou deixar aqui embaixo o link Vou colocar isso aqui Lá no meu blog Eu tenho um blogzinho Eu tô começando devagarzinho Mas eu vou botar esse vídeo lá E você vai poder conferir esse áudio Vamos ver se ele consegue ouvir aqui o áudio Vamos lá, olha só Eu vou rodar o áudio aqui Tá ouvindo, Marulão? Vou pedir pro editor aumentar esse áudio aqui Agora hein Agora hein Ouviu, ouviu? Escolatão, Escolatão Aqui, aqui, ó Escolatão pareceu Um vendedor ambulante Na praia, cara Caraca, cara É muito bizarro Quando eu vi isso Eu achei que fosse vontade Eu falei Caraca Que loucura E aí os tweeters Não pararam mais, né Os tweeters Agora tão bombando aqui Dizendo que Que gafe Que gafe Que gafe Sensacional Uma produção tão cara A Apple investiu Nesse projetel No Apple Plus Apple TV Plus Mais de 6 bilhões de dólares E passou Escolatão Olatão Escolatão Sinistro, não é mesmo? Muito sinistro Bom Essa série C Se você quiser ver Ela se passa Num futuro distante Quando um vírus mortal Dizimou toda a humanidade E aí o Jason Moma Ele interpreta Um guerreiro cego Bom Não vou falar mais Se você quiser ver Você assina O Apple TV Plus E espero que você Tenha gostado desse vídeo Também Eu achei sensacional Vá lá no meu blog Vai ver isso daqui Vai ver o vídeo E ouvir direitinho Com seus próprios ouvidos Aqui Pra você ver Que não é montagem minha Eu vou copiar E vou colar lá Beleza? Valeu galera Agradeço a sua audiência Um abraço Me sigam no Twitter Facebook Nas demais redes sociais Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí Sony dos Seim